Sejam muito bem-vindos ao Agora é Tarde! 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 Sejam muito bem-vindos ao Agora! Sejam muito bem-vindos! Parece que a Prefeitura de São Paulo conseguiu se superar de uma vez por todas no combate ao craque! O que eles fizeram é o seguinte, Marcelo... Agora é época da Copa, a gente só fala em craque! Presta atenção! Mas parece que esse craque aqui é um pouquinho mais poderoso! Ah, é? Essa foi muito boa, Marcelo! Essa foi rápida! Eu que pensei! Não, e nunca ninguém fez essa associação craque! Nunca! É a primeira vez! É uma criatividade! É uma coisa... Seguinte, a Prefeitura resolveu juntar todos os viciados em craque do Centro de São Paulo num cercadinho! Juro, gente! É o chiqueirinho de porco magro! Dá uma olhadinha! Dá uma olhadinha na... Olha aí! É isso aqui, ó! Eles querem que os craqueiros agora fiquem nesse espaço! Parabéns à Prefeitura, que acabou de criar a primeira Cracolândia com área VIP do mundo! Parabéns pra eles! Eles merecem as palmas do Brasil! Que sim! Que ideia, Prefeito! Estava tão bem lá na luta do combate ao craque, faz isso! Craqueiro precisa de quê? De educação, oportunidade e não de um belo camarote! Acho que tá certo, né? Você vai começar a ver por aí craqueiro com pulseirinha e champanhe que pisca! Presta atenção! Vai rolar isso! Tá? Quer dizer, é um pessoal usando droga reunido a céu aberto! Não é um cercadinho, é uma rave isso, né, gente? É uma rave! Só que bem melhor, porque não tem música eletrônica, né? Mas sabe que eu também! Falar o seguinte, pra entender tudo isso, a gente, é claro, foi atrás das fontes que possam falar, que possam se comunicar com a gente e dar a sua versão da história! Vamos falar com o secretário municipal de segurança urbana, olha só o que ele falou! Primeiramente, eu quero dizer que isso aqui não é uma jaula, isso aqui não é um cercado, isso aqui é um campo, como um campo de futebol! É um campo pra concentrar os usuários de craque, é um campo pra concentração deles! Olha! Ai, meu Deus do céu! Vamos lá! Esse caso, gente, é muito bizarro! Um homem rendeu, presta atenção, Marcelo, um homem rendeu um casal de namorados adolescentes e levou eles pra um banheiro público no centro da cidade de Ponta Grossa, presta atenção, policial, nome sugestivo, ok? O cara trancou a menina e sabe o que ele fez? O que? Sexo oral no namorado dela! Ah, vai! Ah, não! Ah, não! É verdade essa história, Marcelo! Coitado do rapaz! O policial perguntou se o bandido tinha levado alguma coisa e ele disse, sim, 5 mil espermatozoides! Ele levou de... Verdade! Porra! Porra! Essa também foi muito... Foi rápida essa! Foi rápida! Marcelo, tá afiado, né? Eu escrevi na hora do almoço, até escrevi antes! Imagina como é que foi a abordagem do bandido, chegou pro cara e falou, mãos ao alto! Digo, pau ao alto, pau ao alto porque eu vou me divertir! Não foi um sequestro relâmpago, foi uma chupadinha relâmpago, isso aí foi uma... Hoje em dia não tem mais saídinha de banco, tem chupadinha de banco! Ou sentadinha de banco! Em vez de assalto a mão armada, agora tem assalto a barraca armada, né? Essa também foi muito boa! Em vez de latrocínio, leitrocínio! Ah! Em vez de homicídio doloso, homenzinho guloso! Foi boa! Homenzinho guloso! Foi boa! Foi boa!